Galera, Shinga aqui no Kyojin, é um dos maiores animes de todos os tempos, cê tá ligado que cê gosta, que eu tô ligado também. E como cê já tá cansado de saber, no anime existem vários portadores de titãs diferentes e com vários poderes. Os chamados titãs originais, que são os 9 titãs que eu já fiz um vídeo aqui no canal, dá uma olhada depois se você ainda não viu. E hoje aqui nesse vídeo eu vou mostrar pra vocês todos os portadores de titãs, inclusive os novos titãs que apareceram no mangá, então vai ter spoiler nesse vídeo. Até aqueles titãs que não tem nome e também dos portadores que herdaram os titãs de outro portador. Mas como eu já disse, tem spoiler nesse vídeo, então cuidado e vamos lá. Fala galera, eu sou o Pedrosa, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, então sintam-se em casa, sintam-se bem confortáveis. E me diz nos comentários, quantos portadores de titãs você conhece em Shinga aqui no Kyojin? O que a gente vai falar hoje nesse vídeo é de todos os humanos que conseguem virar titã, e de todos os titãs novos e diferentes que apareceram no anime e também no mangá principalmente. E pra começar esse ano de 2021, capricha nesse like aqui embaixo, aumenta esse hype do Shinga aqui no Kyojin e dos animes em geral de 2021. Valeu por todo o apoio de vocês, esse ano a gente vai chegar em 100 mil inscritos com fé, e vai ser muito legal se você fizer parte dessa comunidade sensacional que a gente tem aqui. É só você se inscrever aqui embaixo, então não pera de tempo, vai se inscreve aí. Então muito obrigado de coração e vamos pro vídeo. Começando agora por partes, eu vou falar de cada portador dos titãs por ordem cronológica. Quem foi portador antes de quem? Começando pelo titã quadrôpede, a portadora é a Peekfinger do exército de Marley, que consegue ficar em sua forma de titã durante meses. Não precisando nem voltar a sua forma humana por um longo período de tempo. Fora ela, não foi mostrado aí na história de Shinga aqui no Kyojin, nenhum portador antes ou depois dela. Então vamos pro nosso segundo titã, que é o titã Mandíbula. O primeiro humano em ordem cronológica que apareceu como portador desse titã foi o Marcelo Galiard, do exército de Marley, que ganhou o titã Mandíbula com a missão de ir até a ilha Paradis e se infiltrar lá junto com o Reiner, Bertolt e a Anne. O problema é que ele acabou sendo comido pela Ymir em sua forma de titã pura, que virou então a segunda portadora do titã Mandíbula. Só que ela acabou mantendo a sua forma de titã pura porque ela não era compatível com a titã Mandíbula. Mais pra frente, quando as coisas na ilha Paradis se resolveram, ela foi levada pra Marley junto com o Reiner e foi absorvida pelo porco Galiard, que é o irmão do Marcelo. E aí no mangá capítulo 119, ele se sacrifica pra transformar o Falco de volta em humano, deixando ser comido pelo titã puro do Falco, que agora virou o mais novo e atual titã Mandíbula. Que além da sua Mandíbula extremamente forte, ele também pode voar. Provavelmente porque em alguns capítulos anteriores o Falco tinha tomado o fluido espinhal do Zack, que é o titã bestial. E aí ele acabou desenvolvendo algumas características de animal, no caso dele aí, algum animal voador, um pássaro talvez. Agora é a vez do titã encoraçado. O portador do titã encoraçado é o Reiner Braun, do exército de Marley, que se infiltrou na ilha Paradis junto com o Bertolt e a Anne, e entrou pro exército de lá na divisão de reconhecimento. Fora o Reiner, outros dois portadores aí do titã encoraçado apareceram no capítulo 135 do mangá, meio que invocados pelo Eren na forma de titã fundador. Esses dois titãs encoraçados aí, eles têm portadores desconhecidos, ninguém sabe quem são. Provavelmente são alguns dos titãs encoraçados primordiais, um dos primeiros que viraram titãs encoraçados. E mesmo eles sendo um pouco diferentes aí do titã do Reiner, eles ainda mantêm as suas características de couraça no corpo deles. Só que vamos combinar bem mais feios do que o do Reiner. Inclusive, esse segundo aí, ele parece o Coisa do Quarteto Fantástico, dá uma olhada. Agora vamos falar do titã bestial. O primeiro portador do titã bestial conhecido foi o Tom Xaver, que era um pesquisador eldiano do exército de Marley. A sua forma de titã, ela não foi revelada. E ele se tornou um portador do titã bestial como forma de sacrifício, depois que ele acabou perdendo a sua esposa e o seu filho. Quando a sua esposa, que era uma Marleyana pura, ela descobriu que ele era um eldiano e acabou se matando e matando o próprio filho. Depois que ele já era o portador do titã bestial, ele acabou virando muito amigo do Zeke, e acaba virando até mesmo uma figura paterna pra ele. Que acabou recebendo o titã bestial quando o limite de 13 anos do Tom chegou ao fim. Então, o Zeke Eiger virou o atual portador do titã bestial. E a sua aparência aí como titã bestial é de uma espécie de macaco gigante com braços enormes, muito longos. Que ele usa pra atirar objetos extremamente pesados com uma pontaria muito boa. Também tem uma outra versão do titã bestial do Zeke, que apareceu aí no capítulo 134 do mangá. Mas com acordos pelos cinzas ao invés de marrons. E preso na espinha do Eren. Que assim o Eren consegue manter contato com o Zeke e continuar na sua forma de titã fundador. Se você só assiste o anime, você não vai entender muito bem o que tá acontecendo. Mas, relaxa, vai chegar. E fora esses aqui também, outros dois portadores do titã bestial aparecem no capítulo 135 do mangá. Sendo também invocados pelo Eren na sua forma de titã fundador. Um deles aí possui a aparência de touro. E o outro possui a aparência de cobra. E os seus portadores também são desconhecidos. Também acreditam-se ser aí dois dos primeiros portadores do titã bestial. Agora, a titã fêmea. A sua portadora é a Annie Leonhardt, que é do exército de Marvel. E se infiltrou na Ilha Paradis junto com o Reiner e Bertolt. E também entrou na divisão de reconhecimento. Ela também é a única portadora aí de verdade conhecida que a gente sabe da forma humana. Porque a outra versão dela que apareceu foi também no capítulo 135 do mangá. Também invocada aí pelo Eren, titã fundador. E a sua portadora é desconhecida. Então a gente só conhece basicamente a Annie como titã fêmea. Agora, a titã martelo de guerra. Que é um dos titãs mais daoras que tem. É um titã da família Tybur, que é uma família nobre eudiana. Com grande influência em Marley. E a primeira portadora conhecida desse titã aí é a senhora Tybur. Que é a irmã mais nova do Willy Tybur. E ela se revelou a titã martelo de guerra quando o seu irmão Willy foi morto pelo Eren durante o seu pronunciamento de guerra contra a Ilha Paradis lá em Marley. Ela acabou não durando muito. Já que o Eren matou ela usando a mandíbula extremamente poderosa do titã mandíbula do Porco Gailard. E adquiriu os poderes do titã martelo de guerra pra ele. Virando então o atual portador do titã martelo de guerra. Então fora a senhora Tybur e o Eren, outros três portadores aí do titã martelo de guerra ainda aparecem no mangá, né? No capítulo 135. Também provavelmente sendo alguns dos primeiros portadores aí do titã martelo de guerra. As identidades deles não são conhecidas por ninguém. Inclusive esse aqui parece ter uma espécie de capa em volta do corpo dele. Um formato bem diferente. Agora vamos pro titã colossal. O primeiro portador conhecido foi o Bertolt Hoover. Que se infiltrou na Ilha Paradis também junto com o Reiner e a Eni. E também entrou pro exército de lá na divisão de reconhecimento. Ele acabou sendo derrotado pelo Eren e sendo comido pelo Armin. Que virou o novo e o atual titã colossal. Que tem uma forma aí, uma aparência totalmente diferente do titã colossal do Bertolt. Sendo extremamente magro e um pouco mais feio. Inclusive outra versão do titã colossal aí do Bertolt apareceu no capítulo 135 do mangá. Quando apenas a metade dele é um titã e o resto do corpo tá aparentemente saindo da espinha do titã do Eren. O titã fundador. Só pra ter uma ideia do quão grande é o titã fundador do Eren. Agora o titã de ataque. O primeiro portador conhecido do titã de ataque foi o Eren Kruger, o Coruja. Que era um espião eudiano no exército de Marley. E que salvou o Grisha Jäger e passou pra ele os seus poderes. Então o Grisha Jäger, o pai do Eren, virou o segundo portador conhecido do titã de ataque. Porque ele recebeu os poderes do Eren Kruger. E ele tem essa aparência aí de titã mais selvagem e um pouco mais velha também. E finalmente depois o próprio Eren Jäger que recebeu os poderes do seu pai. Logo depois dos ataques do Reiner e do Bertolt à Muralha Maria lá nos primeiros episódios do anime. Virando então o mais novo e atual titã de ataque. E outra versão do titã de ataque apareceu aí no capítulo 135 do mangá. Mas também o seu portador era desconhecido. E provavelmente ele também é um dos primeiros titãs de ataque. Talvez até mesmo o primeiro de todos. E agora a gente tem o titã fundador. Que é o titã que deu origem absoluta a todos os outros titãs. E se iniciou com a Ymir Fritz. Que era uma monarca da família Fritz da antiga nação de Eldia. Ela acabou se fundindo com uma espécie de espinha dorsal. Que é a fonte de todos os materiais orgânicos. E ganhou o poder aí do titã fundador. Milhares de anos se passaram. E o poder do titã fundador agora estava nas mãos aí da Frida Rice. A meia irmã mais velha da história. E filha do Roger Rice. E ela tinha herdado o poder do titã fundador do antigo portador. Que era o seu próprio tio Uri Rice. Então o Grisha Jäger. O pai do Eren mata a Frida. Herda os seus poderes de titã fundador. E depois passa pro Eren. Junto com o titã de ataque. Então o Eren é o atual portador do titã de ataque. Titã martelo de guerra. E titã fundador. Que é o maior titã que já apareceu no universo do Attack on Titan. O titã que tem poderes sobre todos os outros titãs. Até mesmo os titãs que são portadores de titãs. E possui essa aparência extremamente feia de apenas uma ossada gigante. Inclusive as costelas deles são gigantes né. Mas as perninhas e a cabeça. Nossa senhora. Calma aí que não acabou ainda. Fora os titãs originais que a gente acabou de falar também. Tem aqueles milhares de titãs das muralhas. Que são titãs colossais puros. E também muitos outros titãs que aparecem aí no capítulo 135 do mangá. Saindo da espinha do Eren titã fundador. Dá uma olhada nesse tanto de titã aí que o Eren tá invocando. Mas e aí jovens. Se empolgaram aí com essa lista que a gente fez. De todos os portadores dos titãs. Qual é o seu titã e o seu portador de titã favorito? Escreve pra mim nos comentários que eu quero saber. E eu espero que você tenha curtido o vídeo de hoje. Caso você tenha curtido já sabe né. Hypeia o nosso vídeo aqui deixando o botão nesse like. E se você for novo por aqui no canal e caiu de paraquedas mais curtiu né. Clicou nesse vídeo pra saber mais de Attack on Titan. Cara não perde essa oportunidade e entra nessa nossa comunidade sensacional. É só você se inscrever clicando aqui ó nessa fotinha. Pra dúvidas, críticas ou sugestões escreve nos comentários que eu sempre anoto tudo. E não esquece de ver esses vídeos que eu tô deixando aqui ó na sua direita só pra você. Então ficamos por aqui. Obrigado mais uma vez por ficar comigo até aqui. Até agora. Até o nosso próximo vídeo e tchau.